No ano passado conhecemos um pouco da Casa da Paz em Jerusalém, onde as irmãs da congregação de Santa Elizabeth cuidam de crianças necessitadas. E neste fim de semana, esta casa especial celebrou 50 anos de fundação. Com uma missa presidida pelo administrador apostólico de Jerusalém, Dom Pierre-Baptista Pizzaballa, a Casa da Paz, que acolhe crianças necessitadas, celebrou 50 anos. Obra administrada pela Congregação das Irmãs de Santa Elizabeth. Estando justamente aqui no coração do cristianismo, essa casa nos é muito cara. Claro, não somente essa no Monte das Oliveiras, mas também a outra que temos em Belém. São casas gêmeas nas quais as irmãs buscam construir uma comunidade de paz, de alegria. Tentam ajudar as crianças a crescerem com valores muito importantes, especialmente a paz. A animação da missa ficou por conta das crianças, emocionando a todos. Acredito que seja uma forma concreta de ser igreja aqui, de ser uma igreja presente em Jerusalém. Uma igreja na qual se faz oração nos lugares santos, na qual se anuncia nos centros bíblicos onde se estuda a palavra de Deus e na qual acontecem as obras de caridade. A jornada foi de festa e os pequeninos, é claro, foram os protagonistas. Afinal, eles são a razão de tudo isso. Em um espetáculo multicultural, apresentaram músicas e danças típicas de seus países de origem. Dia mais do que especial para a irmã Rafaela Vlodakzak, fundadora da Casa da Paz. Além de ter tido a inspiração para iniciar essa obra, pôs literalmente as mãos na massa para a construção do edifício no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Cheguei aqui em 1961, claro, como missionária. Começamos a trabalhar como nossa fundadora, com as pessoas mais pobres e nos sentíamos incapazes de ajudá-las e de ajudar as crianças. Então abrimos duas casas, um verdadeiro milagre. E ainda hoje, esse trabalho continua. Sou Maia foi a primeira criança a ser acolhida na casa em 1967. Com o apoio das irmãs, cresceu com dignidade e pôde vislumbrar o futuro. O começo foi muito difícil para nós, mas éramos felizes. E quando tínhamos dificuldades, as irmãs nos diziam, rezem, Deus escuta vocês. Ele escuta e elas alimentavam nossa fé. E até hoje, vou lá toda sexta, todo domingo, nas minhas horas vagas, para ensinar, porque hoje sou professora. E vou como voluntária para ajudar. Meio século de história, marcado por determinação, amor e muita fé.